então, por isso que eu falei com algumas pessoas, eu falei, ó, hoje é um dia épico porque a gente vai ter a nossa 01 no podcast onde lá desde o começo eu falei, ó, isso aqui é um projeto que eu chamo de brincadeira, barra projeto, barra trabalho, porque eu também me divirto, eu não vou negar enquanto eu faço aqui só que enalteço a nossa categoria quando as pessoas olham lá fora, nossa que maneira, recap, fiz uma prisão cara, aquilo enaltece a gente, caramba, teve um curso do GIT, foi um curso galaxiano é maravilhoso, Thiago, é maravilhoso quando você chega em outro estado né poxa, secretário, e aquele GIT, e a recap você sabe a recap? assim, eu eu sou apaixonada por todos os grupamentos não adianta o SOI falar que eu prefiro o GIT o GIT falar que eu prefiro o SOI é igual mãe com filho, a gente gosta de todos né, o primogênito é o SOI ponto, é o mais velho, né cada um tem a sua cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua importância, então assim, a gente não abre mão de nenhum deles, de nenhum e, é, vamos colocar assim a recap, né, que é o nosso que é o nosso grupamento mais que é o novel, né, o novel grupamento, gente, a recap é conhecida nacionalmente nós fizemos só esse ano, só esse ano agora de janeiro agora, 48 prisões a cada três dias uma prisão nós não estamos nem na metade do mês três a cada três dias uma prisão ah, mas é, interessa é foragido, é foragido o sistema prisional cabe a gente cabe ao policial penal essa recaptura então assim, isso pra gente é muito gratificante né, quando você vê um GOC a gente precisa muito ajudar o GOC entendeu, Tiago? muito ajudar o GOC o GOC precisa ser, como é que se diz ali dar uma reformulada dar uma revigorada os cãezinhos isso pra mim eu sou madrinha deles eu sou madrinha do GOC entendeu, só que a gente precisa dar um dar um gás ali o JIT o JIT foi o primeiro grupamento de intervenção tática de, de então assim o SOI o SOI é inigualável inigualável a gente a gente a gente faz água a gente é que faz milagre, Tiago a gente é que faz milagre no Rio de Janeiro eu brinco que não é que ele dá nó em pingo d'água não ele dá ele dá um laço ele dá um laço em meio pingo isso então assim é posso não parecer eu às vezes né as pessoas mas eu amo a minha categoria e quando eu coloco lá nas minhas postagens não basta ser precisa pertencer porque a gente sabe que muitos querem ser muitos querem ser mas tem que ter isso aqui tem que ter paixão tem que ter loucura verdade tá tem que ter loucura não é da boca pra fora tem que fazer tem que acontecer tem que trabalhar 24 horas por dia tem que saber tudo ali que tá acontecendo tem que ter compaixão tem que ter sensibilidade podem falar o que for o que vale é o que tá no coração Tiago Tchau Tchau